Oi, bebês, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é vídeo de penteados Três penteados maravilhosos pra você usar no Natal São penteados rápidos, fáceis e que vocês vão amar Então se você quer curtir essa onda de penteado E conseguir arrasar no Natal, só vim comigo Então, gente, aqui está o cabelinho O primeiro penteado que eu vou fazer, ele é super simples Ele precisa que o cabelo esteja dividido ao meio, assim Aí você vai pegar essas partes assim do cabelo e vai torcer, ó Tá vendo? Eu gosto de pegar sempre um pouquinho mais Ó, torcer Vem aqui assim E vem aqui pra trás Tá certo? Pega alguma coisa que segure essa parte do cabelo Tipo, rapidamente, não precisa pra segurar mesmo Eu vou usar um tic-tac pra segurar essa parte E ela vai ficar ali atrás Daquele coisa E aqui, na frente, eu vou fazer a mesma coisa E aí, a parte que está presa aqui Tu solta o tic-tac Tá vendo? Ó, eu vou pegar essa parte aqui junto também E agora, a gente vai usar uma liguinha Aí Tu vai, né? Você vem e vai prender a parte de trás Tu vai, dá uma levantada Para o nosso segundo penteado Eu vou fazer uma coisa mais despojada Então, eu vou pegar dois fiozinhos Um fiozinhos assim Ou, um fio, quer dizer Jogar a batera aí Tá vendo? E aqui no meio Eu vou enrolar O meu cabelo Opa Aqui Ó Eu prendo Com o meu cabelo mesmo Puxo o fio E vou prender Eu nunca embaracei meu cabelo desse jeito E sempre usei Assim Tá Então, eu vou vir com mais um aqui Do outro lado, a mesma coisa Puxa pra trás E amarra com o cabelo Você amarra com o cabelo Até você sentir bem firme o cabelo E aí, vamos ver que assim Esse é o nosso segundo penteado O terceiro penteado é super simples, rápido e fácil também Só penteado simples pra vocês E fácil Vocês viram que eu não utilizei água E nem creme Nenhuma das fases Meu cabelo tá super ótimo No terceiro dia de deáfrio Tá bom, gente? Mas tá um pouquinho Cês em valor Enfim Tu joga pro lado Você costuma jogar o seu cabelo Eu costumo jogar pra esse E você vem aqui, ó Nessa parte E enrola Igual a gente fez Enrola pra dentro, tá bom? Igual a gente fez Nesse No primeiro E aí, você vem com os grafitos Colocando Aqui Atrás O grafito que eu vou usar É esse aqui Ele é super enfeitadinho Mas se você quiser usar um neutro Também não tem problema Um da cor do seu cabelo Vai ficar bonito Da mesma forma E eu vim aqui E prendo com ele Tá bom? E aí? Ai, não sei pra que lado E aí? Tchau Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Fique com o maior carinho e amor pra vocês Espero que vocês usem algum desses peiteados de Natal Porque são super fáceis de fazer E você pode fazer na sua casa aí Super rapidinho Em 5 minutos Então Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esquece de deixar o seu like Deixar o seu comentário E compartilhar esse vídeo com todo mundo Tá bom? Então é isso, gente Um grande beijo E até a próxima E continuamos aqui nessa semana de Natal Porque nós tá Não posso falar a palavra no YouTube Beijo! Ah! Sexta-feira vai ter vídeo dessa make Então fica Já se inscreva no canal Pra você ver Quão simples e bonita essa make pode ser No seu dia a dia E no Natal Beijos!